Vamos à lista de prêmios que o Davi ganhou no BBB24, vou te passar ela agora, então maceta o dedo no like e me diz aqui se você está feliz com a vitória dele, tá? O grande prêmio no valor de 2,9 milhões de reais, 2 milhões 920 mil reais, o carro prometido ao campeão da edição, que de acordo com sites especializados custa ali em média 370 mil reais, 368 mil e 500, né? Por ter vencido a prova de resistência que garantia a primeira vaga na final, Davi ganhou uma picape no valor de 281 mil e 900 reais, ele também ganhou 100 mil reais na única prova do líder que ele venceu, de uma consultoria especializada, né? Que era a patrocinadora dessa prova, ganhou 20 mil em dinheiro nas dinâmicas do programa, 10 mil em dinheiro e 10 anos de Globoplay, 5 mil em eletrodomésticos, 5 mil para gastar em delivery, um videogame e um celular Em segundo lugar, Matheus levou para casa o prêmio de 150 mil e em terceiro, Isabelle ganhou 50 mil. Então, isso tudo é o que Davi ganhou. Se somar tudo o que o Davi ganhou, dá cerca de 3,7 milhões de reais. Então, assim, o Davi sai do programa com uma grana muito boa para ele chamar de sua, tá? Isso é bem legal, isso é bem bacana e mostra que o moço vai ter muito dinheiro aí para fazer com esse esperma tudo aí, né? É isso aí, muito bom. O que vocês acharam? Comenta porque eu quero saber. Tchau, tchau.